O carro dentro d'água Pessoal, estamos aqui Indo pra Caldas Novas Acabamos de cruzar a divisa De Minas Gerais com Goiás Estamos chegando já Saímos às 6 horas da manhã Agora são 4 e meia da tarde 4 e meia da tarde Chegando em Goiás No Goiás É isso aí Já já estaremos no Campo Novilha de Ouro Uma pousada Bem legal, bem bonita Parceira do Clube Irmãos da Estrada E vamos dar prosseguição Vamos começar A nossa expedição A expedição da Chapada Depois de ir lá Vamos ficar 2, 3 dias Depois de ir lá Vamos pra Chapada dos Veadeiros Depois vamos para Chapada Diamantina Bora Fala galera Chegamos em Caldas Novas Campo em Novilha de Ouro Fala Diana Vamos começar O que a gente acabou de ver Uma arara pegando um coco Descascando para beber aguinha Pode um negócio desse Uma arara canindé Uma arara canindé Ali A bicha pegou o coquinho Abriu o coco E bebeu a água Gente, que coisa linda Que coisa linda Vou botar o coquinho aqui Olha que serviço da safada Ela descascou até chegar na água Pegou o biquinho Bebeu a água E foi embora Putz Esse é o Goiás Vamos embora A expedição só está começando É isso aí galera Estamos aqui Em Caldas Novas Não podíamos deixar de visitar O parque aquático Optamos pelo Náutico Praia Clube Porque a nossa amiga Sueli É sócia E a gente entra No Vasco Na faixa Então vamos dar um rolê aí E vamos ver o que acontece E vocês vêm com a gente Certo Diana? Certo Chegamos galera Agora é só alegria Pense no rapaz Que vai se divertir agora É Mais É mais E aí Diana Vai entrar Se estiver quentinho Eu vou Então galera Aqui é o seguinte Você trabalha na vaga do cartão Preparo Coloca o seu dinheirinho E aí gasta por aí O que sobrar Eles devolvem Eles vão fixe É legal esse tempo A pergunta é Já frio? Já frio? Já frio Sério É legal É legal É legal Tem que sair bonito Sorria Você está no YouTube No YouTube? É isso Trailerando por aí A Federal me acha agora Não pode ser fêmea Olha o que é qual Olha Esse aqui que eu vou diferenciar É o Dengue Marisil E esse aqui é o Clássico Pinangular Vou colocar um abacaxi legal Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Você fez? Fechou Obrigado Komm Toc Até bom Toc Toc Oi Toc 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 Ah Toc Vai, vai, vai! Vamos lá direto, vamos lá! Então, galera, não pode entrar com a filmadora, infelizmente, mas eu desci sem a filmadora foi, meu, é muito radical! Muito radical! O cara ainda me deu a letra, falou o seguinte, falou, olha, você tira a camiseta que senão ela breca, cruza a mão no peito e o pé, você coloca um um pé por cima do outro, velho, pegou a velocidade, eu quase... porque, muito legal, muito, muito legal! Dez! As meninas lá, batendo papo furado... Foi muito legal! A gente entrou graças ao convite da Sueli, a Sueli é sócia e ela tem direito a trazer algumas pessoas, então a gente entrou na fachola! Não pagamos nada! Estamos curtindo um dia bem legal! Valeu, Sueli! E aí, galera, na parte de baixo do parque tem aqui uma outra área super gostosa onde tem os barcos, aqui tem passeio de barco escona, né? Escona, né? A gente tem um escurinho agora... Muito legal! Pessoal, aluga jet ski... 25 reais o passeio... Quem não é sócio paga 30... Não é caro, as coisas não são caras! Bem legal! Gostou, Diana? Gostei, pra caramba! Então, vambora pro camping? Bora! E aí, Sueli, tá bom? Espetáculo? Show de bola! Pra variar, né? Tá sempre muito bom! Tem que ter! É isso aí, galera! Terceiro dia de expedição, saímos às seis da manhã ali de Caldas Novas em direção à Chapada dos Viadeiros Vamos passar o dia na estrada E vamo que vamo! Um dia lindo amanhecendo E vambora! Fê. Eu d Chê! Exatamente! Éapa? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.